És não, querido és não, Cristo és ao de nós, Cristo és ao de nós. Pátria de Céu é Deus, miséria é nobre, libertador de Deus, miséria é nobre, é Espírito Santo é Deus, miséria é nobre. Santa Maria, Santa Degeno é Três, Santa Virgo, Virgeno, orais por nobre, malte é Cristis, malte é Divino é Graciei, malte é Coríssima, orais por nobre, malte é Catíssima, malte é Violata, malte é Temerata, orais por nobre, malte é Amável, malte é Admirável, malte é Bonico Celis, orais por nobre, Sintelizalga, ajando ao Céu é Estrela, malte é Catíssima, orais por nobre. Sintelizalga, Sintelizalga, orais por nobre, malte é Catíssima, orais por nobre, malte é Catíssima, orais por nobre. Torreio da Vêutica, Torreio Zé Bonera, Marminha Olária, orais por nobre. Regina Convertório, Regina Virgeno, Regina Santaruane, orais por nobre, Sacatíssima, orais por nobre, Sacatíssima, orais por nobre, Sacatíssima, orais por nobre. Torreio da Vêutica, orais por nobre, Sacatíssima, orais por nobre, Sacatíssima, orais por nobre. Torreio da Vêutica, orais por nobre.